Hoje eu vim falar sobre um produtinho que funcionou muito pra mim como uma solução pra tal da Máscine, né? E que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. A Máscine, pra quem ainda não sabe o que que é, né? É um termo que tá sendo muito usado ultimamente pra definir aquelas espinhas que tem surgido nas áreas de contato com a máscara de tecido que a gente tem usado pra se proteger durante a pandemia. Muita gente tem passado por isso, né? E a Máscine é uma consequência desse abafamento que a máscara causa na nossa pele, né? E que faz com que as bactérias que causam a acne se multipliquem com mais facilidade. Mesmo quem não tinha espinha antes tem passado por esse problema também, né? E os cuidados eles precisam ir muito além de só manter a máscara limpa ou lavar o rosto com mais frequência. A minha pele, ela sempre foi oleosa e com tendência à acne, né? Então é normal que em alguns períodos apareçam espinhas na testa, na bochecha ou então no queixo. Só que com o uso da máscara, né? E olha que eu saio muito pouco de casa, eu passei até espinha com mais frequência, principalmente aqui na área das bochechas, onde a máscara fica o tempo todo em contato com a pele. No início eu pensei até que fosse por causa da alimentação, eu também achei que fosse por causa de algum produto diferente que eu tava usando no rosto, né? Mas só depois de esbarrar várias vezes na internet com esse assunto é que eu fui perceber, né? E me dar conta que o que tava acontecendo era a tal da máscara. Então eu fui reunindo, né, algumas dessas dicas e orientações aí que eu fui encontrando pela internet, né? E reforcei ainda mais a limpeza da minha pele. Além de manter sempre a minha máscara limpa, né, e usar sabonete de estringente todos os dias, eu troquei o meu tônico facial por um tônico de limpeza mais profunda e passei a usar um serum de controle de acne e poros, né? Que é esse bonitinho aqui da Glow Vibes, né? Que é uma marca vegana super bacana aí que foi lançada esse ano no mercado. O serum controle de acne e poros da Glow Vibes, ele promove uma esfoliação química leve na pele, né? E ajuda a controlar os poros e também secar a acne. Ele tem tea tree na composição, né, que pra quem não sabe é o óleo essencial de melaleuca, que inclusive tem um vídeo bem legal aqui no canal, né? Onde eu ensino formas de usar esse óleo, vou deixar aqui na tela pra quem quiser assistir também, tá? E ele também tem zinco PCA, gluconolactona, extrato de salgueiro branco, de maracujá, de rodiola, a mamélis e também a cássia do Senegal, além de um complexo de pepino e algas. Juntos esses componentes, eles ajudam a controlar a oleosidade, né, cicatrizar e também acalmar a pele, o que é ótimo, inclusive, pra quem tem a pele mais sensível. E ele deve ser usado uma vez ao dia, à noite, tá? Depois do tônico e antes do seu hidratante facial. O que eu posso dizer pra vocês com a minha experiência, né, que a minha pele mudou completamente depois que eu inseri esse produtinho na minha rotina de cuidados. E é incrível como ele seca a espinha, gente, sem deixar a pele ressecada e também sem deixá-la repuxando. Eu já tinha o costume de usar o óleo essencial de melaleuca na minha rotina, né, por ele ser considerado um secativo natural das espinhas, mas como eles disseram aqui, ele também conta com outros ingredientes maravilhosos, né, que ajudam a potencializar essa ação, ele acaba tendo um efeito mais rápido nesse controle da acne. Eu vou mostrar aqui no vídeo, deixar na tela algumas fotos que eu tirei do antes e depois de usar esse serum, né, que aí dá pra notar melhor o resultado que eu tive na minha pele. Essas fotos, gente, elas foram tiradas, assim, com um espaço bem curtinho de 4 dias, né, que foi o tempo que ele levou ali pra dar uma secada, assim, nas espinhas, né, e mudar ali o aspecto e a textura da pele. É, pelo menos pra mim, assim, o resultado foi muito rápido, né, e a longo prazo ele deixa a pele bem bonita, né, e evita que surjam mais espinhas no nosso rosto. Eu fiquei, assim, maravilhada com o efeito dele, né, e por isso eu acabei adotando ele com mais frequência na minha rotina, né, mesmo ela sendo muito dinâmica, porque vocês sabem que eu tô sempre o tempo todo experimentando novos produtos por aqui, produto diferente, né, então a minha rotina, ela acaba ficando um pouco bagunçadinha, né, porque eu nunca mantenho os mesmos produtos, mas eu passei a usar ele aqui com muito mais frequência por esses dias. Então é por isso que eu recomendo muito pra quem tem a pele oleosa, pra quem tem a pele acne, que também pra quem tá sofrendo com a temida máscara, né, nesses tempos de pandemia. E esse serum, né, que vem nessa embalagem aqui, bem bonitinha, né, que eu adoro as embalagens dele, são incríveis. É uma embalagem de 30ml, né, ela tá à venda no site da marca, né, que é o www.glowvibes.com.br. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica desse produtinho aí pra combater a máscara, né, já compartilha aí com as amigas, com os amigos, que vocês sabem aí que tão procurando por uma solução pra esse problema, né, e se inscreve aqui embaixo, tá no canal, pra não perder os próximos vídeos, deixa aquele like bacana aí embaixo também, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calman, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo, até o próximo vídeo.